Música Muito boa tarde Rodrigo, boa tarde a todos que estão acompanhando o 60 Minutos aqui na TV Plan e nas nossas redes sociais. Olimpíadas finalizadas, a cerimônia de encerramento aconteceu na última tarde do domingo e nós estamos aqui para dar um resumo das Olimpíadas, principalmente do time Brasil. O Brasil teve o segundo maior número de pódios da história, perdendo apenas para a última Olimpíadas de Tóquio. O Brasil no total teve 20 medalhas, 3 de ouro com a Bia Souza no judô, Rebeca Andrade na ginástica artística no solo e Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia feminino. Sete pratas foram com o futebol feminino, a canoagem nos mil metros de velocidade com o Isaquias Queiroz, o surf feminino com a Tatiana Weston Webb, a marcha atlética que também é uma medalha inédita com o Caio Bonfim, na ginástica feminina individual geral e no salto com a Rebeca Andrade e no judô com o William Lima. As outras 10 foram de bronze no vôlei feminino, o Alisson dos Santos, o Pio, ganhou nos 400 metros com barreira, Augusto Aquil no skatepark, Gabriel Medina no surf, Raíssa Leal no skate feminino, Larissa Pimenta no judô, Netinho ganhou no taekwondo, Bia Ferreira no boxe, no judô por equipes e na ginástica artística feminina no geral por equipes também medalha de bronze. Um dos destaques dessas Olimpíadas foram as mulheres. A delegação brasileira foi composta por mais mulheres do que homens pela primeira vez na história. Também pela primeira vez as mulheres conquistaram mais medalhas que os homens para o Brasil. Das 20 medalhas, 12 foram das mulheres, 7 dos homens e uma mista na competição do judô por equipes. Agora vamos acompanhar o quadro de medalhas aqui que dessa vez eu mesmo que vou passar. Quem venceu as Olimpíadas por equipes foram os Estados Unidos, com 126 medalhas no total, sendo 40 de ouro, 44 de prata e 42 de bronze. Na sequência veio a China, com 91 medalhas, as mesmas 40 de ouro, 27 de prata e 24 de bronze. Em terceiro lugar ficou o Japão, com 45 medalhas no total, 20 de ouro, 12 de prata e 13 de bronze. O Brasil terminou na 20ª colocação com as 20 medalhas, 3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. Lembrando que as medalhas de ouro têm mais valor nas Olimpíadas no quadro de medalhas. Os Estados Unidos venceu essas Olimpíadas literalmente na última competição, quando venceu o basquete feminino, levou a medalha de ouro e passou a China no quadro de medalhas. Assim a gente encerra o Momento Olímpico aqui nos 60 Minutos. Obrigado a todos vocês que acompanharam durante as Olimpíadas. Lembrando que no dia 28 desse mês começam as Paralimpíadas. E também teremos o Momento Paralímpico aqui na TV Plan para ficar por dentro de tudo o que aconteceu. Te espero lá, viu? Música Música Música